Durante a 12ª Festa Literária Internacional de Paraty, o SENAC e a Câmara Brasileira de Livros promoveram o evento Cozinhando com Palavras. O espaço batizado de Casa Literária Gastronômica SENAC CLB teve como cenário uma belíssima casa nos moldes arquitetônicos mais sofisticados de Paraty. A união da cultura, comida e literatura promoveu uma verdadeira experiência gourmet. Segundo o SENAC, esse evento surgiu inspirado na Feira do Livro de Frankfurt e em algumas edições da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Durante as atividades, quem visitou a Casa SENAC pôde degustar de todos os menus preparados por cada chefe convidado. A mediação foi feita pelo chefe André Bocato, referência na cozinha brasileira. Os alunos do curso de Extensão Universitária Cozinheiro-Chefe Internacional ajudaram no preparo e distribuição de cada delícia. Uma dessas vivências destacou a importância do açúcar na formação cultural brasileira. E teve como convidado especial o antropólogo e escritor Raul Lodi. Raul Lodi é pesquisador autônomo em gastronomia e autor de diversos livros aclamados pela crítica no debate açúcar na formação cultural brasileira. Lodi usou como referência os livros Caminho do Açúcar, Vocabulário do Açúcar, Edicionário do Doceiro Brasileiro, todos de sua autoria. Aqui na Casa SENAC, na Flipe, a gente teve o maior prazer de conhecer Raul Lodi. Ele que é um antropólogo, mas é um grande estudioso do tema de gastronomia, além da palestra belíssima aqui, que a gente aprendeu muito, né? E ele também passou uma das receitas, né? Que a Zeni até realizou essa receita, a gente experimentou delícia de receita. E eu quero saber, você viaja o mundo inteiro pesquisando sobre esse assunto. Quando você descobriu que esse era um tema que te agradava, que você queria realmente aprender mais e ensinar sobre ele? Bem, eu acho que não é ensinar, é uma troca. A gente está sempre trocando e eu acho que a questão da comida é um interesse para todos, né? Eu acho que a comida é necessária, é fundamental. Se nós não comermos, nós não vamos estar aqui conversando, né? Para ele, a comida é uma das melhores formas de socialização e prazer. Então, acho que a comida é um elemento agregador, muito forte e socializador. Então, acho que sempre as nossas histórias particulares de vida, as nossas histórias familiares, profissionais, religiosas, em suma, sempre estarão acompanhadas de comidas, né? Para os que se apaixonaram por todos os temas do Cozinhando com Palavras, uma livraria foi montada no local para a venda das publicações referentes a cada chefe. Quem comprou um livro, pôde eternizar e descobrir muito mais sobre essa rica experiência gastronômica e cultural. São quantos livros lançados sobre o assunto? Ah, eu tenho muitos. É aqui pela editora Senac São Paulo. Eu tenho o Brasil Bom de Boca, que é um livro geral sobre temas de cozinha brasileira. São mais de 50 artigos. Tenho um sobre o Dendê, foi dentro de um seminário que eu coordenei. Tem vários autores, mas eu faço a organização. Tenho um recente sobre farinha de mandioca. Temos o vocabulário do açúcar. Temos a recuperação de um dicionário de doceiros do século XIX, que nós reeditamos com atualizações e notas. Esse que você conseguiu em Nova York? Exatamente, os originais. Temos um livro sobre coco, sempre com viés histórico, cultural. E outros, esses são alguns assim de... Ah, o Bahia Bem Temperada, que lançamos ano passado em Salvador, já está na terceira edição. Tem uma obra grande. Livros, artigos, obras coletivas, são algumas centenas de coisas acontecendo. Você que é um pesquisador e já viajou o mundo inteiro, viaja para saber sobre esse assunto. Qual foi a maior curiosidade que você descobriu, que você nem imaginava que fosse? Tem alguma história? Lógico que são muitas, mas qual que mais marcou para você? Eu acho que a comida é sempre uma boa surpresa. Quer dizer, você também, quando está em casa, você é incapaz de repetir um preparo igual. Isso é sensacional. Eu sou responsável na minha casa pelo café da manhã. Então... Eu ia perguntar isso, se você põe a mão na massa, literalmente? Um pouco, um pouco, um pouco. Qual é o seu segredo no café? Não, às vezes eu faço com o mesmo café, com a quantidade exata de água e tudo. É diferente. Por que será? Será que é a temperatura? Às vezes é a temperatura ambiente, às vezes é o tempo... Quer dizer, são tantos fatores que compõem o gosto, além dos ingredientes, das medidas e das receitas, a gente agrega a cada preparo sempre uma surpresa. Isso é sensacional. É um estado de espírito cozinhar também? Olha, eu acho que a cozinha é um exercício, é uma profissão, é um exercício, é um hobby, é um prazer. E tem vários segmentos dentro dessas definições e funções e tarefas, exatamente. A cozinha, eu faço coisas na cozinha de uma forma muito simples, muito rápida e que não me tome muito tempo, né? Então, coisas muito complicadas eu como nos restaurantes. Coisas mais simples assim, eu faço em casa. Parabéns, Gil. Gostei demais de conhecer o seu trabalho. Eu sei que a gente, televisão é tempo, a gente não consegue conversar muito, mas ele é tão bom de prosa que a gente ficaria horas aqui para aprender um pouquinho só desse conhecimento tão vasto. Raul, muito prazer, muito obrigada. Sucesso, viu? Agora já sou sua fã e vou adquirir os seus livros. Combinado? Muito obrigado. Eu acho que comer é isso. Comer é relação humana, respeito. Eu acho que é ato da alimentação, não é apenas para nutrir. Eu acho que a gente tem que ter uma saúde, boas comidas, bons preparos, mas eu acho que tem que ter na comida um dado de referência, um dado de encontro com as nossas identidades, com as nossas histórias. Parabéns. Obrigado. Sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.